É, isso aí é para energia eólica, para cada vento é energia limpa que eles falam, é maravilhoso, uma bicha dessa aí fornece energia para milhares de carros, aí a Elisa é uma, engraçado, a força gravidade do vento toca a Elisa, a Elisa toca o motor, aí, é inteligente né, os caras, é, não sei, é diferente, é, essa daí já é um pedaço da parte de baixo, que vai fazer a torre do ano, assim, a parte difícil é andar na estrada dessas buracadas, é, é, será de onde está vindo? Pois é, isso aí deve, deve vir do estado de Minas, ou mesmo da Bahia, Eita, tem lombo, é, mas é o governo Cláudio Dino, eu vou te falar viu, pelo amor de Deus, é uma BR que vai para a capital do estado, dessa forma, não tem, não tem meio fio, é só buraco, não tem sinalização, não tem nada, 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 está pior do que aquelas estradas velas lá de dentro, lá do interior, lá dentro, né, isso aqui era para ser bem bonito, bem cuidado, a Sesc vai para a capital do estado, é uma vergonha para o governo, é uma vergonha para o estado, para o governo, é uma vergonha desse, aquela estrada lá de Esperanto Nobre mesmo, lá e vinha só, só foi buscar os votos, ninguém conta com nada, com nada, só buraco, 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 a vida toda é assim, é, é, é boa, antigamente não passava era nada, nem carro entrava no inverno, em tirapé, é, são bandidos, são muda a colher, os cachorros são os mesmos, isso mesmo, olha aquele bicho gigantesco, gigantesco mesmo, tá, porque agora já era, eu até quero pegar o carro, é, ainda,